Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, no último episódio de Hogwarts Legacy. Montamos o quadro da Isidora Morganac. Então sejam bem-vindos e preparem-se para um grande episódio. Por que a Isidora sumiu? A gente viu a memória dela na penceira. O Sebastian quer que eu use o meu poder para curar a irmã dele. Coisas que iremos descobrir no episódio de hoje. Então sem mais é longa, sejam bem-vindos gente. Espero que vocês estejam bem. Por que tem o Sebastian parado ali? Não sei. Mas hoje nós iremos descobrir, espero que vocês estejam bem. Tenho a leve impressão de que... Eu estou tentando sair. Eu não consegui. Ah, agora eu consegui. De que estamos nos aproximando do clímax de Hogwarts Legacy. E tentar entender por que a Isidora foi silenciada pelos guardiões. Talvez tenha mais coisa aí que a gente não sabe e que iremos descobrir. A princípio até agora ninguém me mandou uma mensagem. Ninguém me mandou nada, né? Estou até esperando ter alguma informação. Essa galera... Que bonito, né? Um momento cult. Olha o cara fazendo bullying com o noviço. Acho que isso não seria bom para um mestiço. E você? O que acha disso? Chamou um moleque de mestiço. Seu maldito. Tá, vamos lá. Vamos ver o que tem de missão. A princípio não me apareceu nenhuma missão, mano. Encontre Sebastian, ó. Eu vou ficar andando por aí. Vai que uma hora eu recebo alguma informação. Tá. Ninguém mandou nada. Será que eu tenho que ir até os guardiões? Que isso? Que agressividade. Bom, a gente não tem em real nenhuma informação do que fazer adiante, gente. Talvez eu não tenha outra opção. Talvez eu não tenha outra opção melhor do que dar teleporte para a galeria subterrânea para falar com os próprios guardiões, né? Então, vamos lá. Que é lá embaixo de Hogwarts. Porque assim, ó. A suspeita, né? A parada que está pegando é que... Por que eles prenderam, seguraram a voz da Isidora? Porque não deixaram a Isidora seguir com todo o plano dela, com todo esse paranauê. E é isso que a gente vai descobrir agora. Desculpa que eu estava fazendo isso aqui, tá, gente? Para frente da câmera. Porque às vezes a minha câmera dá uma travada. E eu... Minha câmera está ficando velhinha, né? Eu tenho ela há seis anos. Sete anos já. Eu estou precisando juntar uma grana para comprar uma camerazinha nova. Mas, enquanto eu não tenho essa graninha aí, né? Vamos seguindo. E, cara... Vamos resolver logo essa história aqui. Porque eu estou ficando extremamente intrigado. Isso que a gente nem começou a enfrentar ainda os cabeça, né? Porque tem o Renrock. Então, o Renrock é o grande boss. Mas tem o Harlow. Tem o Rookwood. Tem esses caras aí no meio do caminho que são uns capachos, né? Vamos ver o que eles podem nos dizer. Aqui, câmera do mapa. Tá. Será que o Sambacar tem a resposta? E aí? Não? Ah, agora vocês não querem papo. É, gente. Eles simplesmente não querem papo. Tá bom. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou passar o tempo. Acho que não tem coisa melhor, né? Aguarde. Tá. Vou deixar o tempo passar, né? Nova missão disponível. Abra o registro. Revealho. Lumos. Tá. Tem nova missão? Nas sombras. Em busca do foco. Fale com o Nat. O Centauro e a Pedra. Nível 27. Encontre Poppy perto do Iron Day Cave. É, gente. Eu acho que eu não vou ter... Nada a princípio de missão principal. Que ninguém mandou mensagem. Ninguém falou nada. Não dá. Vocês estão assim. Vocês estão assim. Então vamos ficar assim, né? Vamos seguir com o Site Quest. Achei que a gente já ia chegar nessa primeira missão. Direto assim, ó. Pá. Grande acontecimento. Mas não tivemos nada. Vamos ter que fazer uma Site Quest. Antes da gente receber o último desafio. Pelo vício é o do Sambacar. E ao mesmo tempo que a gente fica preocupado. Com a Isidora. A gente precisa descobrir o que o Sambacar está guardando. Vou esperar aqui até a Nath fazer uma das Site Quests da Nath, né? Uns dias são mais difíceis que outros. Fala, Nath. Tá tudo bem? Nath. Tá tudo bem? Às vezes eu esqueço que o meu pai não está aqui. E consigo ter paz por um ou dois dias. Opa. Mas agora não é o caso. Eu sinto falta dele. Sinto falta de correr com ele. Sinto falta de mata a Belelândia. Ele devia estar aqui. Mas não está e a culpa é minha. Não foi culpa sua. Não foi culpa sua, Nath. Não tinha nada que você podia fazer pra evitar isso. Minha mãe diz a mesma coisa. Mas ele morreu me protegendo. E não consigo parar de pensar que é culpa minha. Tadinha, mano. Ela se sente mais culpada. E me pego revivendo a cena mais vezes do que eu gostaria. Eu acho que me sentiria menos impotente se pudesse acabar de uma vez com o Harlow e o resto daquele bando miserável do Luke Wood. Cada dia que passam livres, mais estrago eles causam. E pessoas como o Art Beacon sofrem as consequências. É verdade, Nath. Vamos pegá-los. Nunca vi ninguém tão determinado assim. Né? Sei que vamos conseguir. Começando pelo Harlow. Tomara. Obrigada por conversar comigo. Reveglio. Me ajudou muito. Tamo junto. Sério que o rolê era vir aqui trocar ideia? Pô, eu esperando uma grande ajuda, né? Uma grande parada. Não, era só... Chega aí, vamos conversar. Beleza. Vamos ver outra Site Quest, então. Bom, a do nível 27 do Centauro eu não vou conseguir, né? Tem uma com o Sebastião. Já tamo por aqui com esse moleque. Mas, não temos muita escolha, né? Então, vamos lá. Ala de Astronomia. Tá bem aqui. Sala de Defesa contra as Artes das Trevas. Vamos dar um TP pra lá. Ai, o Sebastião eu quero evitar ele, que ele vai querer que eu use a magia na irmã dele, cara. E vai dar ruim esse negócio de tirar a dor dos outros. Porque eu acho que toda essa treta aí da Isidora se passa por isso, né? Eu acredito que tu aí que tá assistindo também já deve ter se ligado. Legal. Essa parada de tirar a dor de uma pessoa e dar para a outra. Quer dizer, tirar a dor de uma pessoa. Imagina que alguém perdeu uma família inteira no acidente. Ai tu tira essa magia e coloca ela no lugar. Cara, é esse sentimento, né? Essa magia. Deve ser uma coisa muito poderosa. E poderosa no sentido não bom, né? Mas no sentido maligno da parada. No sentido de usarem para o mal. Usarem para, sabe? Fala aí. Eu queria ter notícias melhores sobre o seu tio e a Anne. E então? O que ele disse? Ele não quer ver você perto de Feldcroft ou da Anne. Eu precisava impedir aquele duende de matar a minha irmã gêmea. Ele não tem o direito de me manter longe dela. Mas tu usou um império. Se ele acha que isso vai me fazer desistir da Anne, está muito enganado. Ele também disse que não vai tolerar nenhum uso de magia das trevas. E que se descobrir que qualquer um de nós usou, vai contar para o professor Black. Não importa se a relíquia envolve magia das trevas. Ela é a chave para salvar a Anne. Para reverter a maldição. Eu não vou deixá-la morrer. Tenho que enviar o brasão para a Anne. Ela vai entender que precisamos nos encontrar. Eu não estou entendendo. Não é nada, só uma ideia. Agora estou mais determinado do que nunca a descobrir o poder dessa relíquia. Que brasão você vai enviar para a Anne? Enviar um brasão para que a Anne encontre você. Tínhamos acabado de perder nossos pais e estávamos arrumando as coisas para ir viver com o Salomão. Não podíamos levar tudo. Ela estava organizando cuidadosamente os pertences. Uma caixa de artefatos da família. Joias, cartas e fotos antigas. Até que pegou um brasão feito à mão e sem pestanejar entregou ele para mim. Era o favorito dela. Isso vai te proteger, ela disse. Não tem nenhum encantamento, mas guardei ele comigo até hoje. É assim que vou me comunicar com a Anne. Vou entregar o brasão junto com planos para um encontro. Tenha cuidado, Sebastian. Se o seu tio interceptar a mensagem, vão expulsar a gente. Mesmo que o hominis esteja zangado com a gente, ele não morre de amores pela família. Ele usaria seus contatos com o diretor se precisássemos de ajuda. Vou esperar notícias suas, então. Obrigado. Então estou gostando disso, mano. Muito obrigado por estar ao meu lado. Isso vai levar à última maldição imperdoável. Vai da Kedabra. Eu tenho certeza, cara. Isso não vai ser uma parada legal. E isso aqui me intriga muito. Eu não consigo fazer nada. Eu real não consigo fazer nada diante dessa situação aqui. Simplesmente não tem o que fazer, né, mano? Tá bom. Revelo só me mostra ali a parada, mas nada demais. Acho que não tem outra escolha a não ser a gente seguir com as sidesquests. Que a princípio ninguém falou nada. Vamos lá. Tá, eu preciso para o nível 27, gente. Estou no nível 24, irmão. Corri o Coruja. Conhece o vilarejo de Iron Day e fica ao sul do castelo. Acho que a caverna de Dohan que encontramos a pedra fica perto de lá. O problema é que é nível 27, né? E dá uma pegada. Eu não tenho tudo isso de nível. Pode me encontrar no salão principal. Lodgok. Encontrei uma das escavações do Runrock. Vou deslizar. Estou com a sorte de argumentar. Fica à vontade para me ajudar. Mas se não nos virmos lá, procuro você quando voltar. Tenho que te dar uma coisa. Lealdade de Lodgok. Ó. Isso aqui é interessante, hein? Será que está isso marcado no mapa? Ó. Temos uma task principal. O que ele tem para me entregar? Puta que pariu, mano. Isso é muito longe. Mas não é tão longe que a gente não tenha ido, né? Vamos pegar um TP e vamos lá. O que será que o Lodgok vai me entregar? E alguma coisa relacionada ao Runrock. E ele está bem revoltado com o Runrock. Caraca, mano. Treta entre os próprios duendes. O que será que isso vai resultar? Coisa boa é que não é. Mas bom eu ter achado um rumo, né? Ter achado um caminho para a gente seguir. Olá, jovem colega. É um prazer te ver também, sabe? Eu não posso usar teleporte aqui, né? Nem vassoura. Tá. Deveria dar, tá ligado? Eu estou numa caverna aberta. Mas não, o jogo não deixa. Esse é o tipo de jogo que você queria? Que não deixe jogadores usarem magia? Eu vou lembrar. Tá. Olha só. Arremesse inimigo com objeto destrutivo e com depulso. O que eu ganho com isso? Tá. Foda-se. Não vou desperdiçar meu tempo e o de vocês, né, gente? Vamos lá. Eu ainda não consigo usar... A vassoura. Caraca. E aqui? Foi? Agora foi. Tá bom. Tem um desafio de Merlin aqui também. Tem um Trestalho. Vamos usar Malva aqui? Tá. O que isso significa? Será que eu tenho que lançar? Será que eu tenho que lançar? Ou aqui? Talvez seja a magia de virar. Não. Não. Parece o momento. Flipendo. Aí. Tá. Será que... Tem alguma coisa? Sub-girar? Não. Tá. Tem alguma parada. Não. Aqui. Flipendo. Tá. Ah... É tipo isso. É parecido com isso, né? Tá. Tem alguma coisa a ver sobre girar. Tem que girar a parada, né? Nossa. Eu só tô subindo esse negócio. Tá. Cobrinha. Cobrinha. Só cobrinha. 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 Ah. Tem outro rolê ali, né? Será que é assim eu tenho que girar? Cobrinha. 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 Parapapá. Tá. Vamos ver se é isso. Que dificuldade, mano. Que dificuldade, mano. Ah, gente. Na moral. Foda-se. Vamos lá fazer a missão. Ah. Depois a gente vê essa porra desse desafio de Meli. Eu super preocupado, tá ligado? Tipo, pô. Temos que resolver o bagulho e tal. O bagulho não quer se resolver e complica pra nós, né? Se complica pra nós, complica pra todo mundo. Muito estresse. Ó. Não posso pousar aqui? Que tristeza. Tá. Vamos lá. Ah. Aqui é a entrada, né? Nada. O quê? Meu Deus. Um trasgo. Trasgo de armadura. Só atravessei. Beleza. Atravessei como se nada tivesse acontecido. Caraca. Aqui é uma das minhas. É velho. Esse lugar fede a Renrock e os comparsas dele. Hum. Olá. Nem sinal do Lord Gok por aqui. Ele já deve ter entrado. Meu Deus. Será que o Lord Gok tá bem? Ai, cara. Já chegamos. Eu tenho medo que o Lord Gok morra, tá ligado? Nessa parada. E morra pelo poder ancestral ainda. Ai, cara. Porque ninguém morreu até agora no jogo. E a gente sabe como é que... Como é que é essas paradas, tá ligado? Probabilidade de alguém morrer. É... Extremamente alto. Mas vamos lá. Vamos tentar, gente. Tô preocupado. É um... Um duende de gente boíssima. Tá, minha câmera não tá travando, né? Não. Não. Vamos lá. Procure o Lord Gok. Esse lugar está infestado de apoiadores de Renrock. Preciso manter a cabeça fria. Petríficos totais. Mas eu não me vejo fazendo isso pelo resto da vida. Tá bom. Ninguém se importa, amigo. Esse carrinho deve me levar às profundezas da mina. Tá, porra. Tô invisível. Mas agora sou eu quem está pilotando. Eita, que legal. Que legal. Até onde isso vai me levar? Hum... Ali na frente deve ser o fim. Meu Deus. Dinheirinho. É velho. Tá, vamos seguindo com essa mina. Tá. Pra cá. Ih, aqueci as comportas. Tá. Tá. Ok, passamos. Aqui é moeda de dinheiro. Eu fico rico só roubando o dinheiro dos outros, né? Sou um verdadeiro ladrão. Ai, Deus. Cheio de apoiador do Remrock, né? É velho. Tá. Tá. Ainda é descendo lá embaixo. Passei, passei. Tá tudo tranquilo. Liguei mais uma máquina. Ah, é uma máquina de caldeira. Caraca, moleque. Tá porra, moleque. Incendeu. Acho que a gente não precisa lutar, né? A gente conseguir evitar. Melhor pra nós. Anak. É anak. Você vai ficar bem na sua, hein? Eu vou passar bem na manha. Puta que o pariu, né, mano? Acho que não vai ter o... Essa fase de bem na manha. Puta que meu pariu. Meu Deus, mano. O Trasgo fortificado é muito forte. Mano, vamos! Ah, tomei! Caraca, meu irmão! Mano! Ai, tomei! Caraca, meu irmão! 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 Meu Deus, cara! Caraca, meu irmão! Que bicho chato e roubado, hein! Trasgo é foda! Espero que vale uma boa grana Essa parada de trás Ah não, não, não Não tretei feito um cavalo Para não ganhar absolutamente nada Óculos melhorado Nossa Nossa Que óculos feio Vou ter que botar um chapéu Não adianta Incrivelmente nenhum dos chapéus que eu botei São melhores que eu já estou usando Só que curioso É isso É isso Caraca mano Posso abrir aqui Procure Lodgok A questão é Como é que eu vou chegar agora no Lodgok Se eu estou por aqui Era só um caminho Que eu não deveria ter feito Ah nem ferrando Que eu fiz isso só de meme Desarme o inimigo Eu me acho muito inteligente mesmo Eu te matei Sem muito esforço Eu me acho mega inteligente Meus espaços de equipamento Estão cheios de novo Estou sempre cheio de tudo Eu nunca vi O que tem de roupa cheia aqui? Nada Isso aqui eu vou quebrar Traje Cheio dessas roupas Que barata Tem que deixar alguma coisa Para mim vender Tá Luva Porra eu tenho uma porrada de luva Faz sentido Abrasador 1 Caraca Bem melhor Fazer Tá Era isso né Óculos mais croto Que o outro Tá Agora eu acho que eu tenho slots Jogo troll Turbante estampado Mano Que bagulho feio Tá Vamos lá É pra cá né Meu Deus Dá bem Que o jogo Respeita Algumas leis da física Ué Preciso puxar Essa plataforma Pra perto Debulso Decembro Náquio Caraca Ela não vai vir Papo reto Papo retíssimo Como é que eu vou fazer Essa plataforma vir pra mim Mano Tá Será que tem a ver Com essas câmeras De energia Ai Bem provável Tá Vamos ver Talvez Sim Ok Mais minério Aqui Vamos ver Se a gente Trancada Nível 3 Ai que legal Tá Pedra da lua Beleza A questão é como A gente tem que usar A máquina da caldeira Podia só dar um pulo Pra ali né E resolver todos Os meus problemas Olha que legal Olha que legal Sai em nada Gente como é que eu vou Descer ali Cara O revelio Agora era a hora De tu me ajudar Tá ligado Agora tu veio Vé Que curioso Quando eu puxei Não veio Ai agora Que eu puxei Vé Vem Vé 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 Eita! Caraca, mano! Caraca, mano! Meu Deus, mano! É muito bicho, é muita gente, é muita coisa! Ai, só preciso de pote! Aqui, quanto dinheiro! É roupa? Eu não quero roupa de doente! Tá! E lá vamos nós de carrinho de novo! Caraca, moleque! Pega o trenzinho da Xuxa! Ok! Beleza! Pinturas mágicas, sério! Eu vim aqui pra pegar um quadro! Ai, cara, que ódio! Na moral, às vezes o jogo... De verdade, sacaneca, tá cara de uma maneira! Ainda mais, eu preferia ter ido ver o filme do Pelé! Vamos pegar o trenzinho... E voltar pra viagem, né, mano? Pô, achei... É por aqui que eu prossigo com a história! É não, otário! Porras! Voltei pra essa lixeira! Tá, vamos lá! Eu acho melhor acender as caldeiras pra seguir em frente! É, eu também acho! Hum... Espero chegar a Rainbrock antes do Lodgebrock! É! Sentindo que não vai ser isso que vai acontecer, né, mas... A gente sonha! Pote! E uma pote! Meu Deus! Vire um bastão de um trasgo na cara dele! Desarme o inimigo! Você é louco! Quem é que é? Hum... Hum... Hã... Carte! Caraca! Hã... Vamos lá, Cap! Cipis! Descendo! Levioso! Accio! Cipis! Levioso! Move back! Levioso! Incendio! Flipendo! Parece um momento! Incendio! Expelliarmes! Meu Deus, eu morri! Como eu morri? Eu tomei um tiro? Eu nem vi! Ah não, mano! Piada! Vocês estão vendo como eu estou me sacrificando, tá ligado? Mano, depois desse episódio, gente, óbvio que eu acredito que não é o último episódio da saga, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 5 milhões de poções, assim ó, 5 milhões mesmo, e vou andar, mano, eu vou virar um vendedor de poções móvel. Expelliarmes! Classe! Matei! Meu Deus, mano! Vamos fingir que eu nunca usei uma maldição imperdoável Vou botar aqui Engarde um level roller Ih, caraca Tá bom, gente Ah, destrua todos os pilares Pra destruir a broca Meu Deus, será que o Remrock Vai ficar felizão? Olha o barulho de destruição Falando no homenzinho Meu Deus Ah não, Lodgok Tu tá me traindo? Não pode ser Todo esse tempo Você sabia? Você já sabia onde estava? Meu Deus Nunca vou te entender, Lodgok Tão ingênuo Aquela bruxa nunca te enxergou como um semelhante Ela e todos os outros bruxos queriam apenas usar você Não é verdade, Remrock Especialmente os mais jovens Desde cedo aprendem a esconder a repulsa Que sentem enquanto nos exploram Não entendo como nossos ancestrais já confiaram uns nos outros Durante muito tempo eu procurei o último repositório por toda a parte Uma busca em vão pelo último diário de Bragborn Perdi tempo perseguindo uma criança E meu próprio irmão Sempre soube onde estava Cuidado do Lodgok Já não preciso mais de você De nenhum de vocês Eu ia entregar a você Você traiu a nossa raça Não Tentou matar o Remrock Caraca, vocês viram o Rockboot tentando matar ele? Meu Deus Peguei meu trenzinho e dei fora daqui Caraca, o Rookboot tentou matar o Remrock Mano Pobre Lodgok Morto pelo próprio irmão Por isso ele queria tanto encontrar uma solução pacífica Sim, mano Meu Deus, gente Hora de sair desse lugar infernal Por favor Mano Cara Cara Eu imaginei que o coitadinho do Lodgok ia morrer, tá ligado? Ele só estava tentando fazer o certo pelo certo E foi de caixote Mano, tadinho Que dó Dá muito dó, velho Porque ele não merecia aquilo, tá ligado? Mas ele sabia onde estava o diário de Bregboard O último diário de Bregboard Entregou para o Remrock Tipo, toma aí Aí morreu Porra, mano Me entregava que eu vazava, tá ligado? E pelo visto O Rookwood ficou o P da vida com toda essa situação também Meu Deus, cara Meu Deus Isso vai dar uma treta Isso vai dar uma treta, tá? Isso vai dar uma treta assim, ó Colossal, tá, gente? Mas assim, ó Nível colosso mesmo Não é nem meme É nível colossal o bagulho Caraca, mano Olha Não sei o que vai dar Não sei o que vai acontecer Mas vai para a câmera do mapa Vamos lá para ver o que vai acontecer Para ver o que a gente vai descobrir, né? Mapa Eu ia fazer isso no próximo episódio Mas não vou deixar vocês passarem Por essa Por essa coisa, assim Sem, né? Terminar o episódio Sem vocês verem o que vai acontecer Quando eu revelar a história Provavelmente Acredito eu O desafio do guardião do Samba Do professor Samba O cara vai estar pronto E a gente vai participar do último desafio Que talvez nos revele O que eles fizeram Com a professora, né? Isidora E com toda a parada dela De extrair a dor E todo esse esquema aí Que faz parte dessa lore do jogo Cara, a coisa está ficando feia, hein? E o Renrock É embaçado Espero que a minha coruja Chegue, professor Figg Preciso contar a ele E os guardiões Que o Renrock Sabe onde está o último repositório Pois é Ah, primeiramente, gente Me desculpa Deixa eu fazer um negócio aqui Eu sei que é prioritário É uma coisa É uma coisa de última hora Tirar esse chapéu escroto Que eu estou na minha cabeça Professor Isso é grave Gostaria de mais tempo Para discutir o melhor caminho Mas tempo, mano Tudo é excesso tempo Vocês só querem tempo Vejamos o que a juventude Tenha de ser Professor O senhor recebeu minha coruja Renrock conseguiu O último diário de Bragborn Ele matou o Lord Gok E agora sabe onde está O último repositório Rodrigo, nos ajude Lord Gok Lord Gok e Renrock Eram irmãos Lord Gok ia me entregar o diário Renrock é um monstro Precisamos descobrir O local do último repositório Isso muda as coisas Renrock tem os diários de Bragborn E conhece a localização Do último repositório Nós obliviamos o Bragborn Ele escreveu diários Por que documentaria tudo isso? Ele não sabia O que estávamos guardando Isidora contou a ele Isidora contou ao Bragborn Sobre a magia Quando pediu para ele Construir um recipiente Vi isso nas memórias dela Isidora deixou memórias Para serem encontradas Você sabe o que ela fez? As memórias mostraram O que ela fez pelo pai Também vi isso Na penceira do professor Huckwood E uma conversa com Bragborn Em que ela parecia frustrada Com as limitações impostas Ao uso de magia ancestral Com base nas memórias Que a criança viu Acredito que ela esteja Bem ciente Das graves circunstâncias Em que nós nos encontramos Pois é E aí? A próxima prova Requer um nível De magia extraordinário E uma habilidade sutil Para interagir Com criaturas Sério mano? Vocês estão preocupados Com desafio? Encontre um rosto de pedra E gafinhas Saiba que você deverá Enfrentar todas as criaturas Desta prova Sem nenhuma ajuda O professor Bacar Aguarda você Na sala da penceira dele Sério? Um nível de magia Extraordinário? Uma habilidade sutil Para interagir Com criaturas? Hum Acho que devemos começar Procurando por um rosto De pedra E gafinhas Seja lá o que isso for Entendido A professora Weasley Tem me observado É melhor nos encontrarmos lá Assim ela não terá motivos Para comentar Com o professor Black Nos encontraremos Perto da costa Talvez você possa me contar Um pouco mais Sobre as memórias Que viu da Isidora É gente É isso aí Encontre o professor Figue Na câmera da penceira De Sambacar Como a gente fica Essa desgraça Deve ser longe Pachuchu Tá ligado Tá que opário Ficando Cara Ficando no condado De Craigcroft Inimigos De nível 25 a 40 E a costa De Clagmar Inimigos De 30 a 40 Tipo assim É a galera Mais difícil De se eliminar No jogo Tá ligado Floresta proibida Tem de 20 a 40 Meu Deus É longe Para um chuchu Mas a gente tem escolha Não A gente vai ter que Simplesmente Seguir Porque é isso aí Que a gente tem que fazer Meu Deus Mas vamos fazer isso No próximo episódio Espero que vocês tenham Gostado de mais Um episódio De Hogwarts Legacy A história Tá ficando tensa Embaçada Eu vou ver se eu Pego algumas potes Faço algumas coisas Antes E é isso pessoas Um abraço Muluscat E até o próximo episódio Valeu E falou